Música Pampa Debates, oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para a sua família. Unined Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Piscoito Zezé, carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul, simplesmente para ver você crescer. E Sistema Ossergs Sescope RS. Cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que eu quero começar pela direita, porque pela esquerda, que eu já me compliquei. Tu já nos botou na bancada da direita, já. Está aqui na esquerda. Então, vou começar pela direita com o Sebastião Melo. Aliás, tenho que dizer, hoje recebemos a visita do ilustre prefeito de Santo Alegre, Nelson Marquesan. Deu uma entrevista na nossa Rádio Caixara, na Liberdade, na Grenal e na Pampa. Passou em revista as nossas rádios aqui. E saiu daqui uma hora da tarde. Chegou às dez, saiu uma hora da tarde. Você é para te ver com quem está lidando, tá? É importante o prefeito da cidade se comunicar permanentemente. Ele está fazendo muito bem, hein? Olha, eu disse, sabe qual é a expressão que eu usei? O governo dele deu aqui nada. Eu acho que mudou nos últimos meses. Mudou mesmo. Mudou para melhor. Mudou. Comportamento do próprio Marquesan. Que bom que o prefeito está à disposição. Acho que a cidade tem muitos desafios e que bom que ele acerte. Porque eu acho que, independente de eleição que passou, eleição que vem, o importante é a cidade. A cidade nos une a todos nós. Então, é muito importante que o prefeito acerte. Prefeito. Luiz Tenente Coronel. Pois é. Eu perguntei para ele hoje qual é o posto no exército mais deslumbrante, aquele mais consagrador. E ele disse que é o de sargento. Eu digo, não, é o Tenente Coronel. O cara tem o poder do Coronel e a volúpia do Tenente. As bárbaras. Afinal, que Coronel sou eu que comando, tenho sobre minha alma, desbarnecida a cidadela, se dos mosquetões só saltam flores e é um pirrô de sentinela. Afinal, que Coronel sou eu se para a minha promoção não sonho ter mais estrelas que as que brilham em meu coração. Por lindo. Parabéns. É teu, Luiz Coronel? Não. Comprei. Não, não, mas sem fazer. Claro, claro. Mas sensacional, Luiz. Afinal, que Coronel sou eu, né? Pô, se eu sou mulher, é o caso contigo. Cada mesmo. Não, não digo os casos, mas dá uma voltinha, né? Bom, aí não tem que dizer. Poderia dar qualquer voltinha, sem perigo nenhum. Ai, ai. O Paulo, eu fico da cor dos tomates perto do bárbaro, porque ele me encabula com essa investida biográfica que ele faz em mim. Tu sabe Dom Juan? Dom Juan era tão digno que ele foi numa festa em Milão com uma donzela de 16, 17 anos, de uma rara beleza. E foi aquele ti, 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 ti. E Dom Juan pegou a moça ao meio do salão e disse assim, o que os constrange? O que os abate? O que os perturba? A idade dela? Não se preocupe. Esse negócio, essa idade com o tempo passa. Não, encontramos com uma moça no corredor aqui. Tu não gostaria de ser sobrinha do Coronel? Ai, eu vi esse papo ali. Não, e ai ela disse, pra mim seria uma honra. Eu digo isso porque eu já conheci de sobrinhas dele. Eu até estou na próxima feira do livro, viu? A Forma Fêmea dos Figos é o nome do livro que eu lanço. Tiago, deputado, eu vou lançar um livro na próxima feira do livro, As Sobrinhas do Coronel. Não tinha os sobrinhos do Capitão? Sim. Viu, Paulo? Aquela revista de quadrinhos, agora vai ser As Sobrinhas do Coronel. Aproveito o gancho, eu vou lançar o livro A Forma Fêmea dos Figos. Mulher nu e vestida são fáceis de comparar. Vestida é peixe de aquário, nu é peixe no mar. Que loucura. Parabéns. Até, olha, o senhor mesmo está até fazendo os olhinhos para o senhor. Mas eu vou falar uma voltinha. Deputado, tudo tranquilo. Olha, hoje o meu comentário na rádio, eu até esqueci o Marco Sintra. Olha, que atitude do presidente Bolsonaro tirava o Marco Sintra. Foi uma atitude fantástica do Bolsonaro. O cara cenando que o CPMF, ele que já criou aquela CPMF para o Jatene, alegando que seria para a saúde, no fim foi para o caixa único do governo. O Jatene, envergonhado, saiu. E agora saíram eles, né? Porque de novo, o que que ia acontecer? O povo brasileiro ia padecer. R$ 100,00 privados, em três anos, deixariam de existir, seriam transferidos para os cofres públicos. De mão em mão, de CPMF em CPMF, em três anos, R$ 100,00 desapareceria. Sabia disso? Que horror isso. A moeda... Tira uma moeda privada e joga no caixa do governo. É um absurdo o que ele queria. De novo, né? Não bastasse o erro do passado. Mas parabéns, o meu comentário foi em relação a alguma coisa que é tão criticada no governo federal. que são, quem que mais se critica? Que os deputados utilizam e dizem que serve de moeda de troca? É verdade. As emendas. Por isso, eu hoje elogiei o governo do estado pelas emendas. Só espero que sejam emendas honestas, não sejam emendas do poder eleitoreiro. Porque se for para investimento nos municípios, nas regiões, a minha saudação e meus parabéns ao governador. É necessário, é a melhor coisa. Começa por aí a administração distrital que nós queremos. Obrigado, Paulo. Antes de mais nada, é meu cumprimento a todos os amigos da mesa. E é uma consideração, assim. Nós recebemos a bancada do MDB. Enfim, considero muito a tua impressão inicial, Paulo. Mas a bancada do MDB, e não só a bancada do MDB, mas a bancada do PT, a do Novo, e várias bancadas... Aliás, o Novo anda se unindo muito com o PSOL, com o PT... Não, só em algumas pautas. Na verdade, assim, nós recebemos, assim, com muita... Assim, com uma impressão muito negativa. Essa forma que o governo trouxe de maneira sem construção nenhuma com a Assembleia. As bancadas foram pegas absolutamente de surpresa. No sentido de introduzir esse expediente, que no meu ponto de vista é absolutamente degradante para a democracia. Degradante, porque quem degradou foi quem? Claro. Quem tomou as emendas. Não, só vou fazer... Agora, fazer emenda para fazer porte com a cidade? Não, eu só quero trazer o seguinte... Se for a necessidade da cidade, da região, para a vida. A lei, se usada legitimamente, ela é boa. Entende? A emenda, se for utilizada legitimamente, ela pode ser boa. Claro. Mas o que a gente vê, quem vive no ambiente político, toda a estrutura do Estado no Brasil é usada politicamente. A gente sabe disso. O que o governo disse hoje? Eu vou pegar 55 milhões do orçamento e vou dar 1 milhão para cada deputado. Distribuir. Foi isso que ele fez hoje. Do meu ponto de vista, isso é um retrocesso democrático. A gente sabe que isso cria, Paulo, com todo respeito, assim, eu sou deputado, a coisa mais fácil para mim, sabe o que é? É pegar 1 milhão e sair distribuindo. Entende? Não é sair distribuindo, então erro. Então, o que eu quero dizer? Isso cria um desnivelamento competitivo entre os deputados. Quem não é deputado tem muito mais dificuldade. É o que a gente vê hoje entre os federais. Então, assim, eu acho isso um retrocesso. Isso cria um balcão. E a emenda, ainda por cima, não é impositiva. Veja bem. Ele não está dando o direito de todos os deputados terem 1 milhão. Ele está dando assim, olha, eu vou, eu te aceno com 1 milhão, mas depende de eu poder depois liberar esse recurso. Ela não é impositiva. Não sei se você está entendendo. Mas em cima do orçamento. Mas, Paulo, eu primeiro subscrevo, penso que emenda parlamentar é privilégio e velha política. Porque, primeiro, ele está tirando dinheiro da consulta popular. Pessoas que foram às urnas e disseram qual é o caminho do dinheiro, ele está tirando de lá para os deputados. Eu não vou indicar um centavo de emenda. Não, a bancada se decidiu. Não, a bancada decidiu, mas... Decidiu não utilizar. Não, nem o centavo de emenda. Que coisa mais de esquerda que consulta popular. Os oito deputados do MDB já anunciaram que não vão abrir mão de utilização de cada centavo. O Rio Grande do Sul está quebrado, está no SPC. Então, é o seguinte, acho um profundo retrocesso equívoco do governo Eduardo. E ele, e pior do que isso, passou uma imagem de que foi deputados que foi lá pedir emendas. Isso é outra mentira. Verdade. Eu quero saber aonde foi a reunião que eu participei e como é que foi. Eu não participei de nada, não fui chamado para nada, não decidi nada. E creio que a maioria também não participou. Essa ideia de que ele cedeu a pressões é absurdo. Mas ele não falou, não cedeu a pressões. Bom, a imprensa está dizendo hoje. Não, não, não. Ah, porque... Não, não, não. Ele não, em momento algum, ele falou isso. Tem um jornal que diz assim, leite cede ao fisiologismo. Está dito hoje em vários jornais. Sim, mas aí, onde é que está a correção disso? As emendas, se forem bem aplicadas, se o senhor for aplicar onde precisa, elas são bem-vindas. Se forem mal aplicadas... Eu citei um exemplo hoje do mal aplicado, que eu sei de ele e deputados que pegaram emendas parlamentares e entregaram para o município e fazer pórtico de entrada. Pórtico de entrada é um mobiliário absolutamente desnecessário. É a última coisa que se precisa... Mas isso não precisa ser feito por emenda. Mas o deputado, ele representa o município. Olha a votação da Previdência com 60 milhões. Ele pode lá e preencher o asfalto, o recurso do hospital. Mas é isso, mas é isso. Mas é isso. A emenda é para isso. Mas a pergunta que tem que fazer é... E aonde não tem deputado, Paulo Sérgio? Quem? E aonde não tem deputado? Como é que fica, então? Mas não precisa ter deputado. Está bem, mas então eu vou fazer um curral eleitoral? O senhor foi votado em quantas cidades? Eu fui votado em 200 cidades, será? O senhor foi votado em quantas, deputado Jair? Em 300. Não, mas o meu 99, você não votou aqui. Tem regiões que o senhor representa mais, exatamente pela densidade de votos, do que outras. Claro. Existem regiões subrepresentadas. Isso é um fato. Claro. Que são mal organizadas politicamente, como a Zona Sul. A gente pode ver que algumas regiões do Estado, como a Fronteira, praticamente tem muito baixa representação. O que eu insisto em dizer para ti, Paulo, assim, a gente sabe que você é muito inteligente e você está trazendo argumentos que são reais. Mas há uma legitimidade na utilização, digamos assim, de cada deputado representar uma emenda para o município. Agora, na prática real do jogo político, isso tem uma influência do governo para a cooptação do parlamento. Mas isso é o erro. É assim que funciona. Mas se essa é nova política, isso aí não pode mais... Mas na prática, na prática... Essa é a velha política. É assim que vai funcionar. Quero ver. Essa é a velha política. Eu vou esperar. Eu te libero um milhão. Ah, tem aquele projeto lá, se tu votar a favor, a tua emenda vai ser liberada. Quer dizer, peraí. Vamos ver se isso vai acontecer. Eu espero que não. Paulo, eu... Eu espero que só deixe um... Eu não, eu ia... Sobre esse assunto aqui, Paulo. Nosso presidente sulpeto, João Carlos da Láquia. Tudo bem, meu presidente? Tudo bem, Paulo. Sempre um prazer estar numa mesa como essa. Já iniciando o pleito com esse verso que o coronel nos trouxe aqui, já amenizando. Foi do verso do coronel para as emendas parlamentares. É, o negócio foi bem dinâmico. Foi bem dinâmico. E, Paulo, no decorrer do programa, eu quero fazer um esclarecimento aqui, trazer a baila à questão do ICMS, que a gente avançou aqui no Estado e eu acho que é importante a gente fazer alguns reconhecimentos nesse caminho aqui. É outro reconhecimento necessário. Necessário. Pode fazer. Necessário e eu quero fazer um reconhecimento público aqui, a postura adotada pela Secretaria da Fazenda, através do secretário Marco Aurélio e do... Marco Aurélio Cardoso. Marco Aurélio Cardoso e do subsecretário Ricardo Nézio Pereira. A gente fez mais de 12 reuniões com eles, mais de 12 reuniões tentando achar um caminho. Não é o ideal, não é o sonho para ninguém, nem para o Estado, nem para a revenda. Mas de buscar uma maneira que a gente consiga dar um fôlego. É como assim, nós estamos com câncer, então temos que tomar algum remédio, quimioterapia ou não, para nós lá na frente discutir se esse negócio vai resolver. Então, foi muito importante a instituição do ROT, que é o Regime Alternativo de Tributação, que vai permitir que a gente consiga vislumbrar para frente com uma serenidade essa questão tão dura que é imposto ICMS. E, nesse sentido, eu folgo muito em saber essa notícia do Bolsonaro, né, da questão da CPMF. Não dá mais, né, Paulo? Não dá mais. Esse negócio de impostos, a sociedade não consegue mais carregar. Eu não sei como é que esse sujeito veio com essa história de novo. Mas tem que ter uma reforma tributária profunda. Perfeito. Profunda. Exatamente. Então, acho que vai ter reforma tributária para reduzir tributos. O governo vai abrir mão da arrecadação, só não pode querer ganhar mais. Bom. E a CPMF é a pena. Paulo, mas tu tem que simplificar. Onde é que mora o cidadão? Não é na Vila Cruzeiro, não é no Moinho de Vento, não é no Sonjão. Então, tem que ter mais impostos que fiquem nos municípios. Não tem como os municípios sobreviverem mais. Então, tu tem que simplificar e dividir melhor esse tributo. Hoje, os estados têm um pouquinho, os municípios quase nada, e a União fica com tudo. Isso está errado. Não tem como o Brasil dar certo assim. Porque se o Bolsonaro traduzir a frase dele, que não é dele, mas que ele acabou trazendo para a campanha, menos Brasília e mais Brasil, é isso. Me permita, além disso aí, temos que simplificar para arrecadar mais. Se tu simplifica, tu evita a sonegação. Tu minimiza a sonegação. A sonegação é uma sombra que nós temos na nossa sociedade, pelo peso dos impostos e pela estrutura que tu tem que ter para trabalhar isso aí. Pela complexidade. A complexidade. Então, é desigual a competitividade das empresas no Brasil com relação a empresas no exterior, para calcular imposto. Então, se nós conseguimos trabalhar, e essa é a nossa esperança, que esse novo governo consiga avançar alguma coisa em reforma tributária, para que a gente possa trazer isso para o povo, não adianta a gente. Eu vou colocar no bate-papo, Omar Ferre, que aliás, já que ele esteve em Cuba, quando estou tocando para o Fidel Castro, o que são os impostos em Cuba, Omar Ferre? Todos do governo. O governo é dono de tudo. Sim, mas de tudo? Que lugar? Toda renda pública de um Estado socialista vai para as mãos do governo, que aplica do jeito que quer e o tempo já comprovou, na Rússia, na China, em Cuba, em qualquer país do mundo, que ele verte também em direção dos bolsos dos administradores, da cúpula, dos dirigentes que não são comunistas nem socialistas em país nenhum do mundo, mas são os exploradores de uma ditadura que eles chamam de ditadura do proletariado, uma ditadura contra o proletariado. E na China é uma ditadura do proletariado? Na China é uma mistura que hoje nenhum economista do mundo entende. É um capitalismo de Estado. É uma mistura de coisas que não sabem bem o que é. O Estado é comunista e o mercado... Eles se deram conta que, sem adotar o sistema capitalista, eles não poderiam competir com a indústria e com a economia do mundo. Então mantiveram, mantiveram, dentro do país, um povo praticamente escravizado, ganhando uma miséria e, em conversação, o Estado ficou forte. Nenhum comunismo, em parte nenhuma do mundo, foi, é e será certo, porque é impossível nivelar a totalidade de uma sociedade aos interesses de um comando central. Como é que justifica a China ser a segunda economia do mundo? É isso que eu expliquei agora. E vai ser a primeira. Não, tu não explicou isso. Na estrutura superior, ela adotou os critérios e as linhas econômicas de um sistema totalmente capitalista, imperialista, porque lá se ramificou por todas as partes do mundo. E está errado isso? Para nós, está errado, porque compramos muita porcaria, ficamos muito submissos. Mas é liberdade, compra quem quer, ninguém obriga a comprar. Mas se está à disposição, o povo sempre é estimulado para comprar. Apareceu essa semana uma cidade na China, não me lembro se é Yeti, não sei bem o nome dela. Há 40 anos era um vilarejo de pescadores. Hoje é uma cidade ultramoderna, os ônibus todos com energia elétrica, um avanço tecnológico espantoso. Então, assim, eu me criei vendo a China, uns homenzinhos de bicicleta com a roupa jeans. Jeans, não? Jeans, jeans era um tecido azul. Brim, 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 brim. Jeans é marca. Amarelo? Brim amarelo? Não, não, era azul, ele usava um azul, um brim azul. Uns homenzinhos de bicicleta. Então, o que eu tenho, eu não conheço a China, o Paulo conhece. Eu sei que não era tudo, era vermelho, mas tu botou azul. Não, o que me parece é que para uma multidão de um bilhão e duzentos mil habitantes, eles chegaram a uma operação que satisfez em termos de desenvolvimento econômico. Já começa a ver as primeiras inquietações necessárias, que é Hong Kong. Já começa a ver o grito de participação de democracia, que o sistema onde ele fecha, algum dia vai ter que abrir a porta. Porque eles fizeram valer um contrato numa localidade que virou ocidentalizada, porque eram dos ingleses, e na hora de entrar num regime de ordem e disciplina, as pessoas reagiram. Não querem. Porque tinha um regime de liberdade total em Hong Kong. Eles tinham uma vida ocidental e quiseram dar outra para eles. Mas informações do Kremers, tu tem que saber, viu? É importante, saiba. Vamos às informações do Kremers. Plantão Kremers Os problemas de saúde no Brasil não se resolvem com a simples contemplação de mais profissionais. Não faltam médicos no Brasil, falta é estrutura e condições de trabalho. A abertura indiscriminada de mais cursos de medicina tem feito a qualidade da formação cair consideravelmente. Precisamos priorizar a excelência. E é isso que o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul defende. Acesse o PorMaisSaúde.com.br e saiba mais. A Unicred, meu caro da Láqua, valoriza o esforço do seu trabalho e sabe como são importantes os recursos que você guardou durante a vida inteira. E é por isso que oferece opções de investimentos elaborados de acordo com as suas necessidades. No momento que você precisar, ali está a Unicred. Assim, garante mais liberdade financeira para você e suas escolhas. Fale agora mesmo com o seu gerente Unicred e saiba mais como prosperar e como vencer. Verifique a disponibilidade na sua cooperativa de crédito, a Unicred. Grandes histórias, Sebastião, não fica nervoso porque agora eu vou te dar uma taça de vinho. Está certo? Grandes histórias começam nas melhores vinícolas, se transformam em vinho e chegam às nossas taças através de um trabalho minucioso da vinhos do mundo. Que importa de Mendonça, do Vale do Colchago, Piemonte, Toscana, Languedoc, Patagônia, Tejo e muitas outras regiões. Ali estão os mais diferenciados rotos do mundo. Viva esta experiência do velho e do novo mundo em uma das lojas da vinhos do mundo. Na Cristóvão Colombo, 14,93, na Getúlio Vargas, 11,35 e na Limpio César, 20,03. E agora quem vai anunciar a nossa próxima atração vai ser o nosso apresentador inglês, Luiz Coronel, que anuncia o quadro Saúde aqui no Pobo Debates. Vamos agora ao quadro Saúde com o doutor Gilberto Schwartzman. Olá, Paulo Sérgio e amigos da TV Pampa. Querem saber qual é uma das maiores causas de morte na entrada do século XXI? Obesidade. Isso mesmo. A obesidade é uma das campeãs como causa de mortalidade nesse novo século, aumentando o risco de morte por doenças do coração, artérias, câncer e tantas outras. E os novos gordinhos não são das classes sociais mais elevadas. São na maioria das famílias de baixa renda, que tomam diariamente refrigerantes açucarados, comem muito carboidrato, massa, pão, doce, os terríveis fast food e os saquinhos de salgadinhos cheios de sal, farinha e gordura. Atenção, senhores pais e responsáveis pelas crianças de nossa comunidade. Olhe o vivo na dieta. É muito melhor comer a comida caseira, variada, peixes, verduras e frutas frescas, sucos naturais, do que essa montanha de açúcar e gordura que os seus filhos ingerem todos os dias. Estão falando aqui do Zildo Demarque, o sabor dos seus noventa e quatro anos de idade. Figuraço. Atuante, né? Figuraço. Outro dia encontrei ele lá no Rei do Bacalhau. Figuraço. Maravilhoso, estava lá com a secretária. Está ele e o velhinho, que duplei. Mas, Paulo Sérgio, com a tua permissão e dos colegas que debatem... Isso é permissão do exército? É, é... Não... Outro já aderiu. Não, 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 mas em matéria de exército, tu é campeão. Quem? Não, eu sou, mas tu não. É um tema também muito atual e que a Assembleia está fazendo parte desse debate, essa questão das vendas das ações do Banrisul. Olha lá, o governador disse que não venderia ações e debates acalorados para poder pagar salários. Eu acho isso profundamente equivocado, profundamente equivocado, é o que vai acontecer no dia 19. E segundo os... Sua candidata a governador ou o prefeito? Nenhuma coisa e nem outra. Eu sou deputado estadual e penso que o primeiro papel de deputado é fazer uma boa fiscalização. Ah, tá. Correto? Não, eu só pergunto. É. E segundo, os especialistas dessa matéria estão dizendo que quando você oferta um volume de 100 milhões de ações, o mercado retrai e com isso tem um valor menor. Ou seja, vai vender uma ação provavelmente pelo valor menor de que ela valeria na frente. Então, eu estou trazendo esse debate porque eu acho que, na verdade... Então está na hora de comprar, você vem por um valor menor. É, mas o povo não pode comprar, só os grandes investidores podem comprar. Melo... Só os povos não podem comprar. Melo, o Estado continuará comandando com a maioria das ações ou não? Sim. Sim. Pelo menos, em parte, a pátria está salva. Sim. Mas o que eu quero dizer é isso, Osferi. Ou não. O governador foi muito contundente em todas as suas posições políticas, especialmente nos debates do segundo turno, acusando, então, o governador Ivo Sartori, dizendo, olha, o senhor vendeu o patrimônio e o senhor acabou com o futuro do banco. E ele está fazendo, nessa venda, colocando para pagar funcionário. Eu tenho a minha solidariedade dos funcionários, mas acho que está equivocado vender patrimônio público para pagar, botar no custeio da marca. Então, essa é uma questão que vai acontecer. E esse é o ideal, mas não tem mais dinheiro, vai pagar pouco. Só para considerar... Não tem mais dinheiro, acabou o dinheiro. Mas eu não vou resolver o Rio Grande com isso. Melo, só para fazer uma consideração, eu presido a Comissão de Economia na Assembleia e nós recebemos o Matheus Bandeira e a Débora Morche na audiência pública proposta pelo deputado Sebastião e pelo deputado Fábio Osterman. E eu fiquei impressionado, assim, com a exposição, com muita competência técnica e muita clareza, em que o Matheus Bandeira, que foi ex-presidente do banco, é um sujeito que conhece muito esse mercado e a Débora Morche... Foi presidente na época da Ieda. Eles trouxeram, assim... E acabou animizado com a Ieda. Como, como, não é, essa modelagem de venda acarretaria uma perda no valor de mercado dessas ações. Ou seja, haveria um prejuízo nesse sistema, na modelagem de venda que está sendo proposta, superior ao valor das privatizações da CE, da Sulgás e da CRM. Acima de 2 bilhões de reais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que o Melo trouxe, na minha opinião, é muito importante numa democracia. Realmente, olha, nós aqui, nós trabalhamos unidos em todas as pautas em prol do desenvolvimento do Estado. Nós somos parceiros do governador. Em inúmeras pautas. Mas o que o Melo falou aqui, na minha percepção, realmente foi muito grave. Porque nos debates, durante a campanha, o governador Eduardo Leite acusou o governador Sartori de ter vendido as ações, que era um ativo do nosso Estado, para pagar o custeio, que isso era um crime contra o Estado do Rio Grande do Sul, não é? Ou seja, ele realmente, assim, e agora, o mais grave, agora ele vai fazer a mesma coisa e está dizendo que não é isso. Entende? Está usando uma retórica, uma figura de linguagem para dizer que não, que aquilo ali não é pagar passivo, não é pagar custeio, é pagar passivo. Está usando um jogo de linguagem. Então, eu condeno o IPO do Banrisul, que a Ieda fez. Não, eu condeno a atitude política do governador, porque eu acho que isso foi um estelionato. A Ieda também. A Ieda não disse que não ia vender. E a Ieda foi mais grave. A Ieda aprovou na Assembleia a venda, o aumento de capital do banco, para criar um fundo previdenciário. A Assembleia aprovou de posse do dinheiro, para o fundo previdenciário, aprovou na Assembleia a migração desses recursos para o caixa único do governo. Foi ou não foi? Foi. Exatamente isso. Exatamente isso. Mas dois erros não faz um acerto, Paulo Sérgio. Eu não entendo que o governo não é. Não, eu aprovo. Eu aprovo. Dois erros. Eu acho que o Banrisul tem que ser previdenciário. Mas tu acha que ele está certo? Eu apoio as privatizações. Não, dois erros. A atitude política dele, tu acha que está certa? Dois erros não faz um acerto. Eu não me lembro dele ter condenado, eu estou acreditando, o senhor está dizendo, eu não acredito. Eu não me lembro dele ter condenado o Sartori pela venda. Veementemente. Ele disse o que nós estamos falando. Eu não me lembro, eu estou acreditando no senhor. Se ele fez isso, ele errou, óbvio. E mais do que isso, Paulo Sérgio. A pessoa não me lembrava dessa atitude dele ter condenado o Sartori. O presidente, Tiago, o Tiago é presidente da comissão e rapidamente fez aprovar o nosso requerimento. O que é mais lamentável é que no dia e na hora marcado, nós ficamos três horas debatendo esse tema. E o governo não mandou nenhum representante utilizando uma cortina de fumaça, dizendo o seguinte, não, isso é segredo. É segredo até eu anunciar que eu vou vender. No momento que eu anuncio o fato relevante, isso passa a ser público. Claro. E não adianta ser um dia antes. É. Já as ações vão cair. E o governo... É difícil. Mas o governo não veio... Não, essa mecânica é muito difícil. E o governo não veio para o debate por isso. Porque ele disse uma coisa na eleição que não ia fazer e vai fazer agora enquanto governador. Por isso que ele não veio para o debate. Então, o que eu vou deixar claro de novo, eu não me lembrava dessa atitude com referência ao Banrisul, esse enfrentamento dele com o Sartori. Que eu teria condenado ele à época, eu não me lembro, não me lembro sinceramente. Mas o pior, eu até acho, Paulo, que ele está certo. Eu acho que a proposta de campanha dele está certa. Na minha opinião, se ele deixar mais um mês a Folha segurando e pegar esse dinheiro e fazer um fundo garantidor para investir em infraestrutura, se ele investir em inovação... Na minha opinião, o discurso de campanha dele estava certo. Ia ser o ideal. Ia ser o ideal. Isso que o senhor disse é o ideal. Exatamente. Ia ser o ideal. Mas como é que fica a Folha? Atrasada. Vai continuar atrasada? Eu acho que o que ele disse na campanha é o seguinte, pegar o dinheiro de um ativo e jogar no custeio não resolve a nossa vida. Passa dois, três anos, a gente vai estar devendo de novo. Nós precisamos gerar um ciclo de desenvolvimento para gerar novas receitas que realmente venham a mudar essa situação. Sim, como nós acreditamos no próprio projeto da IEDA de criar um fundo previdenciário. O senhor está criando um fundo garantidor de investimentos. Isso não vai... Paulo Sérgio Pinto, a venda dessas empresas públicas não vão resolver o problema. É bandeira de um câncer. Vai chegar um determinado momento em que ele perde as empresas públicas. O Estado enfraquece em matéria de representatividade econômica, social... O Estado não tem que ter essa representatividade. E também desaparece... O Estado não tem que ter essa representatividade. Não, nenhum Estado deste país. O Estado não está aí para ter fundação, para gerenciar mineração. O Estado não está aí para isso. Nenhum Estado deste país vai sair do atoleiro, enquanto este Brasil não crescer em matéria de economia, desenvolver a economia, a estruturação, a indústria. Ele está parado, nós estamos marchando para trás. Este é o principal problema. Sabe por que marchamos para trás? Porque nós temos hoje grande parte da arrecadação do dinheiro privado, que vai para o público administrar através dos impostos. Porque grande parte desse dinheiro, a maior parte desses recursos, vão para pagamento de salários e aposentados. 84% no Rio Grande do Sul. Não tem como dar certo. Acabou o dinheiro, não tem como dar certo. Mas isso é o problema brasileiro. Não começou ontem. Foram com muita sede ao pote. O problema brasileiro não começou ontem. O problema brasileiro, ele iniciou há duas ou três décadas atrás, e um presidente foi pior que o outro. E os últimos desmantelaram a nossa economia. Destruíram a economia indústria desse país. Nós teríamos que recuperar essa situação. Há três décadas atrás, quem era o presidente do Brasil? O Collor. Isso foi um grande pilantra. O Sarney, o Sarney, o Sarney, depois o Collor, depois o Fernando Henrique. Era ridículo até. O Itamar, que acho que fez uma transição. O Itamar foi espetacular. Mas eu acho que tem razão, Paulo. É o seguinte, por exemplo, no Rio Grande do Sul há vários orçamentos. O orçamento minguado do Poder Executivo é aquele que há 37, 38 meses o servidor não recebe. Mas eu olho para o lado, no Tribunal de Justiça, eles alta aumentam sem lei e recebem dinheiro. Eu olho para o Tribunal de Contas, é a mesma coisa. Para a Defensoria, é a mesma coisa. E para o Tribunal de Contas, é a mesma coisa. Então, esses privilégios não tem mais como ser suportado no país. A reforma da Previdência avançou, mas manteve muitos privilégios ainda. Começou pela... Muitos privilégios. Então, o Brasil precisa destravar, a sua economia precisa crescer, precisamos privatizar. É isso aí, é isso aí. Reforma tributária, tamanho do Estado. Sem crescimento da economia. E vou só dar um dado. Nós não vamos conseguir nada em matéria de equilíbrio. Orçamentário. Vocês aqui, mais do que ninguém, isso aqui é um espaço privilegiado de debate. Quantas vezes vocês ouviram aqui, políticos das mais diversas matícias, que, olha, se nós assinar o acordo com a União, está resolvido o Rio Grande do Sul. Pois bem, há mais de um ano e três meses, o Rio Grande do Sul não paga o empréstimo e o salário continua atrasado. Então, isso é conto da carroxinha, né? E há três anos não paga a tívida. E há três anos não paga a tívida. Para aí é um encontro do que vocês... Isso que eu estou dizendo. Há três anos. Sebastião, para aí é um encontro do que os... Três anos. Aliminar tem um ano e pôr. E se cair, eliminar. E se cair, eliminar. O que vocês estão dizendo agora é que, o que diz o Jorge Ademar Kowalski, utilizando o valor das ações para atualizar salários, eu pergunto, quando atrasar novamente, de onde virá o dinheiro? Melhor ser estimular os funcionários públicos a saírem e procurarem iniciativa privada. São tão competentes que serão muito procurados por todos. Mas, Paulo, faço questão de falar em relação ao governador Leite, que ele vem seguindo uma agenda de modernização e reestruturação pública muito importante. A questão das privatizações, a questão da licença-prêmio, licença-capacitação, agora ele vem com a questão dos planos de carreira, que precisam ser reestruturados. A própria questão da reforma da Previdência. Então, eu faço questão de realçar que existe uma agenda correta que vem sendo implantada e nós somos parceiros. Agora, na nossa condição, principalmente vindo da nossa origem, nós não poderíamos deixar de ressaltar esses pontos, não é? Que realmente precisam ser destacados. A Graça Piazza, que está lhe elogiando e dizendo o seguinte, os salários aposentados não pesam na folha, o que pesam são os altos salários das folhas, especialmente do CCS e dos privilegiados. O Saul Sousa está dizendo aqui. E a Graça Piazza lhe elogiando. Paulo, eu quero contar uma coisa. Os problemas têm solução. Observe-se os pequenos países da União Soviética. Um por um deles estão atingindo níveis admiráveis de desenvolvimento econômico. Eu estava vendo um documentário sobre a Albânia, saindo de 50 anos de cinzenta ditadura, cheia de bunkers, de presídios. Agora colorido, o pessoal na praça, nos cafés, andando de bicicleta, respirando a liberdade, investindo em educação, tecnologia. Os problemas têm solução. O problema do Brasil, o Brasil é uma história adiada. O Brasil é uma história adiada. O Vietnã mesmo. Eternamente adiada. O Vietnã mesmo. Coreia do Sul. Singapura. Em pouco tempo, em pouco tempo, em dez, vinte anos, as nações podem dar grandes saltos, contanto que adotem as medidas necessárias. Aquilo que eu disse, o Brasil marca encontro com a história e não vai. E a primeira delas é o sistema educacional que tem que ser modificado completamente. Eu quero dar um pitaco aqui empresarial, num ambiente mais político que nós estamos vivendo aqui. Se eu tenho uma empresa e eu não pago o salário do meu funcionário, ele vai ficar quanto tempo trabalhando comigo? Pouco tempo. Ele não vai aguentar, de alguma maneira, a minha empresa vai quebrar. Ela vai quebrar porque não vai ter produtividade nem nada. O Estado, de alguma maneira, ele tem que buscar pôr essa folha em dia. Porque essa folha, inclusive, ela tranca toda a nossa economia. Quando o Estado fala em atrasar salário, o cara já não sai, já não vai no restaurante, já não vai no posto de gasolina, não vai. É um ciclo destrutivo. É destrutivo. Então, o foco tem que ser colocado folha em dia. E vamos, nesse caminhar, resolver essa história, que nem uma empresa faz. Ou seja, eu vou ter que encolher, vou ter que achar maneiras de demitir, fazer, não sei, mas eu tenho que botar em dia. Não é justo o cara trabalhar e não receber. Porque a economia morre nessa história toda. Então, a economia tem que crescer? Tem. Mas ela não vai crescer de uma hora para a outra. O mundo está em recessão econômica. Nós estamos todos caminhando para uma dificuldade. Tem que botar essa folha em dia. Eu, particularmente, parto do princípio, que o que é uma coisa pública, afinal? De quem que é o público? O Banrisul até podemos discutir que pode ser de interesse nosso. O que tanta outra coisa o Estado tem que é público? Público de quem? Do público em geral, que está lá se beneficiando? De um preço mais baixo, de alguma coisa assim? Não. Então, nós temos que buscar privatização, com certeza. Refinarias. Nós estamos discutindo privatização de refinarias. A nossa vai ser privatizada. Tem que se discutir. O Estado, de alguma maneira, tem que encolher, achar um tamanho que venha para o público. Mas o público, eu estou falando da base, que é o que sustenta. O governo tem que diminuir a participação. O governo tem que deixar de concorrer com o mercado. Eu queria só fazer um contraponto para o senhor, dizendo o seguinte. O grande desafio que nós temos, é crescimento econômico, é desenvolvimento. Muito bem. Hoje eu fiz um roteiro com... A gente entende isso. Hoje eu fiz um roteiro com 12 prefeitos e o secretário de desenvolvimento, onde nós estávamos trabalhando três rotas turísticas que vão ligar a serra com o Vale do Taquari. Não é? É fantástico, assim. Rotas maravilhosas que não são asfaltadas. Porque o Estado está falido. Porque o Estado gasta 84% da receita dele com a folha. E o meio ambiente não desce. 84% da receita dele com a folha. Só para concluir. Então, o que eu acho? Só para ter uma ideia. Hoje, o custo logístico mais alto do Brasil, na área de infraestrutura, sabe qual é? É o do Rio Grande do Sul. O Estado que tem o custo mais caro para transportar mercadorias é o nosso. O senhor sabe por quê? Porque nós temos a maior dependência do modal rodoviário, que é o mais caro de todos, que é 82%. A gente fala sobre isso. É modal rodoviário. Sendo que nós temos a maior rede de hidrovias desse país e a gente não... Se Deus quiser, o governador, nós fizemos uma audiência pública, nós estamos em vias de fazer uma concessão para reativar essa nossa rede hidroviária fantástica. Não fizeram catamarã aqui, não funcionou? Não tem uma empresa privada trabalhando nisso? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos que conjugar nesse momento tanto a máquina pública, o custeio da máquina pública, quanto investimentos fundamentais. Eu fiz um grande expediente, quarta-feira, em homenagem ao Estado de Israel, embaixadores que estão aqui junto com o cônsul. Foi um momento muito bonito. E onde nós estamos combinando uma missão, aqui do governo brasileiro, falei com o secretário de Inovação, justamente para trabalhar a conexão em tecnologia, em tecnologia, irrigação, segurança. Então, assim, nós estamos em meio a uma revolução tecnológica e nós estamos com um governo, assim, que... Anacrônico. Bom, presidente, eu só queria dizer isso. Eu estive no café da manhã com o embaixador. A visão de Israel é maravilhosa. Um país do tamanho de Sergipe, com toda a capacidade que eles têm. Mas nós temos problemas urgentes aqui. Onde nós temos que atacar as coisas? Israel está com a educação muito forte. Isso demanda tempo. Por que um juiz que ganha 30 mil, essa semana, aprovou uma resolução instituindo auxílio saúde em 10% do salário? Como é que nós permitimos isso? Presidente, mas deixa eu só dizer uma coisa. Primeiro, temos acordo nessa mesa. Todos nós queremos botar em dia o salário. Agora, o que eu sou contra é vender patrimônio público para pagar salário. Então, essa é a primeira questão. Talvez o Banrisul, sim. Bom, essa é a primeira questão. Segundo, o Rio Grande vai muito bem. A Expoíntria deu show agora. O que vai mal é o poder público. O poder... O Rio Grande é gente que trabalha, que produz, que tem tecnologia, economia criativa. Isso é maravilhoso. O que está mal é a máquina pública que faliu. A gente sabe disso. Me permite, não é só isso. Vamos analisar agora a realidade social brasileira. Vamos tirar alguma conclusão desta situação dramática da atualidade sociopolítica e econômica do Brasil de hoje. 13, 14, 15, 16, 18 milhões de desempregados. 14, 15 milhões de analfabetos. 50 milhões vivendo da esmola pública. 50 milhões que estão nos serviços de crédito negativo por aí. Esse é o quadro do Brasil. Isso tem que eliminar. Esses são os maiores problemas que existem hoje em nosso país. Nós não podemos conviver ao mesmo tempo com miséria de um lado e uma aristocracia do outro lado que está se enchendo de dinheiro nos bocos. Que ganha no mínimo 24 mil, como aconteceu com aquele procurador e que disse que não podia viver com 24 mil. E eu pergunto, pode uma pessoa viver ganhando 700, 800 reais por mês? Aí tu vai concordar com o general João Batista Oliveira Figueiredo. Se o senhor ganhasse o salário mínimo, o que o senhor faria? Mudaria um tiro na minha cabeça? Não, eu assaltava, assaltava banco, roubava, matava, fazia aquilo que estava à minha disposição para salvar a minha vida e a vida da minha família. E tu sabe que o principal razão... O que eu ia fazer? O que eu ia fazer? O principal motivo de tudo isso que tu está dizendo, esse país é um país de rentista. 45 porçamentos do Brasil para pagar juros. Isso está errado. Isso está errado. Nossa, a dívida está em 4 trilhões de reais. 4 trilhões. Pelo menos a Selic baixou muito. E eu quero dizer que... 400, 500 bilhões por ano para pagar a dívida brasileira. Essa é a realidade. Não, mas a dívida pública baixou um pouco. Não, a dívida pública é para o negócio que serve o dívida pública. A única coisa é que, exatamente. Olha aqui, vamos combinar. A Selic é um botão que não acende a luz. Resolve atrasar o seu cartão. Tu vai pagar 12, 13, 14, 20%. Essa é a agiotagem pública, tanto dos bancos públicos como privados. Então, esse país não se sustenta desta forma. Claro que não. Só quem consegue tirar dinheiro são os grandes. Os pequenos não conseguem. Os microempresários, que é 70% desse país, não conseguem acessar a linha de crédito. Isso é um absurdo. Os grandes querem privatizar tudo. E, ao mesmo tempo, recebem poupudos empréstimos governamentais. É uma contradição, não é? Estava na minha pauta essa. O Milor tem uma frase injuriosa. Ele diz assim, quando eu vejo falar em assalto de banco, eu pergunto, de fora para dentro ou de dentro para fora? É absurdo. Os maiores ladrões são os banqueiros, né? É o único setor que se beneficia na subida e na descida em qualquer situação econômica. Os lucros bancários são fantásticos. E o sapo barbudo, peraí. Os lucros bancários são fantásticos. E o sapo barbudo disse em uma ocasião em Paris. Nunca os bancos ganharam tanto dinheiro como no governo dele. Ele se elogiava porque os bancos estavam enchendo as burras de dinheiro. O que ganha esses dois, três bancos, o Itabu e o outro? Bilhões. Bilhões. O governo Lula tinha crédito para a indústria a 3% ao ano. Enquanto isso, o Zé Polvo estava pagando 300% do cartão de crédito. O Zé Polvo é a Belíndia. O Zé Polvo é a Belíndia. Só que há uma grande diferença. Por questões religiosas, a pobreza e a miséria indiana acham que é uma fatalidade dos deuses. E tem gente pobre nos... Que são os líderes espirituais que caminham de cidade em cidade, de rua em rua e recebem comida de todo mundo. A Índia é muito diferente que o Brasil. Não vou deixar a bola picando. Quando o PT governa, os pobres acham que governam. Que mandam os ricos, tem certeza. Porque é o seguinte, o Fernando Henrique foi o pai dos banqueiros. Mas o Lula foi a mãe. Olha aqui. Só um detalhezinho. Eu li no jornal, eu li. Não estou inventando. Dezenas de empresas brasileiras, principalmente direcionadas em indústria química, metalurgia, etc. Por pressão americana, eu li, essas empresas praticamente tiveram que fechar as suas portas. Então, o poder econômico externo está indebitamente se intrometendo na economia brasileira para piorar as nossas condições e impedir que o Brasil dê aquele estouro para superar a situação de miséria e de desmantelamento da economia atual brasileira. Vamos falar a verdade, vamos deixar de mistificar. A situação toda está dramática. Estamos à beira de um precipício. E este governo vai terminar, infelizmente, atolando este país porque vai ser um dos piores governos da República Brasileira de todos os tempos. Eu acho que vai ser pior que a Dilma. Olha aqui, a Vera Roveda mandou um e-mail aqui. Mandou para o meu e-mail privado. Tem que ser ruim, então. Tem que ser ruim mesmo, então. Como? Tem que ser ruim mesmo. A Vera Roveda mandou o seguinte. Bom dia, Paulo Sérgio. Mandou de manhã. Assisto seu programa e sei da audiência e as inúmeras pessoas que poderão responder aos meus questionamentos, já que 12 não tem voz e não tem vez neste país. Pergunto, por que estão sendo pagos somente 80 precatórios por mês, visto que o Estado tem, por lei, que depositar mensalmente para quitar essas dívidas? Meu precatório está desde 2006 para ser pago. Será que preciso ter uma doença grave, esperar fazer 80 anos para receber esta merreca? Meu número na lista é 2989. Fica por volta disso mês após mês. Será que nenhuma autoridade pode olhar para nós? O deputado que nos dava algum alento era o Frederico Antunes. Neste momento, ele está mais preocupado com a sua carreira política. Não sobrou nada nem ninguém para nos ajudar. Está aí o chamamento para vocês. Notícia boa e ruim para ela. Por favor, senhor Paulo, nos ajude debatendo as questões do seu programa. É dramático. Ficarei muito grato. É dramático. É notícia boa e ruim para ela. Parabéns para ela. Parabéns. A notícia ruim é que o Senado está querendo, porque tem uma lei federal que estabeleceu um quitamento dos precatórios até 2024. O Senado está assinando que vai passar isso para 2028. Então, isso é a notícia ruim. A notícia boa é que esta semana o Supremo tomou uma decisão, acho que é para o Estado do Maranhão, dizendo que a União tem que fazer empréstimo para os Estados para poder pagar a precatória. Então, se essa moda pega, o Rio Grande do Sul pode pegar uma carona para... Obrigada, obrigada a União. Esse dinheiro foi usado. Mas a solidariedade a ela... O que que tem ainda de depósitos judiciais, considerando 100%, quantos já foram usados por outros poderes, aqui no Estado, por exemplo? Acho que por outros poderes não foram utilizados. Era somente para o Executivo e... O Executivo não usou? O Judiciário não usou? Eles estavam... Não. O Judiciário não usou? Não. Para o seu custeio próprio, não. Quem usava era o Executivo. É um caixão único. E o caixão único ia fazendo a reposição. Bom, de novo eu vou acreditar no senhor. É a informação que eu tenho. Que houve... Não, eu também não... O Sartori mudou a taxa de reposição de juros, não é? Eles eram corrigidos em torno de 12%. Passou para 6%. Praticamente a Selic. Esse projeto aí nós aprovamos, não é? Mas me parece que nesse momento não estão sendo utilizados, não é? E o que o Melo fala... Primeiro, realmente... Não, não tem mais o que utilizar. Primeiro, é um quadro dramático e reflete realmente a falência do Estado. Nós temos situações de precatórios aí de décadas. É, eu tenho um. É. Meu pai faleceu em 1994. Tive que fazer um acordo com o Estado para receber 60%. Assinei o acordo há dois meses atrás. Não sei quando eu vou receber. Mas se eu não fizesse isto, eu jamais receberia. Porque o Estado está numa situação tão decadente, tão deprimente, tão exasperante, que não tem como pagar. Omar, vamos ao ponto final com o Gimo, qualidade comprovada. Ponto final. Oferecimento produto Gimo, qualidade comprovada. Bom dia, esteve de aniversário o juiz federal Guilherme Pinho Machado, filho do Jaime Machado. Foi nosso diretor do Grêmio, foi colega da Coríntia Esportiva e procurador de Estado. A Mariana Bresolim Buxabic, a Regina Becker, nossa deputada. O José Galó, da Reina, a Adriana Chaves Barcelos, a Renata Galbinski-Orovitz, a Cristina de Conto, entre tantos aniversariantes, foi ontem, que eu acabei me passando no horário e não li. O Antônio Kleber de Paula, o Márcio da Silva Duarte, a Luísa Conrad Becker e a Aline Rassi. E hoje, vamos pinçar alguns aqui, a Erin Regina Cusi, o Antônio Alexandre Chamaidic, a Renata Schenkel, o Márcio Pinto Ramos, o Roger Santini, o Aldo Juliano, já cantamos o parabéns para ele, um grande abraço ao Aldo Juliano, que está fazendo 58 anos, um abração a ele. A juíza Patrícia Dornelles Peressuti, o Alceu Colares. Opa, um abraço. Sim. Apareceu numa praça essa semana aí, fazendo poesia. Pô, está melhor que o Luís Coronel? Está melhor, sem dúvida. Fantástico. O João Carlos Saad, aliás, o João Carlos Saad, eu não sei porque ele não estava no palanque do 7 de setembro, só não estava a Band e a Globo. O Milton Lucídio Leão Marcelos, a Cristina Bart, a Cris Bart, nossos ex-colegas aqui, o Miguel De Luca, e o Walter Heinz, os aniversariantes. Esse é o ponto final, meu caro João Carlos da Lacroa. Paulo, meu ponto final, volto à questão de tamanho do Estado. Eu não tenho a fórmula de qual é o tamanho do Estado. Eu sei que o Estado está inchado. Está inchado e, de alguma maneira, a gente tem que ajudar a desinchar para melhorar a saúde dele, porque o Estado é importante, não tenha dúvida. Ninguém vive numa sociedade sem um Estado eficiente. Então, temos que buscar liberação. Parece que o Estado puxa umas bolas de ferro. Então, tem coisas, patrimônios que não têm função para o Estado. Temos que buscar isso e temos que enfrentar isso. Mas você tem que ter isso, na minha visão, como um mantra. Nós temos que diminuir o tamanho para o Estado ser melhor. E o Estado é importante. Então, nas empresas a gente faz isso, o Estado tem que buscar um caminho para isso também. Não vejo outra fórmula, Paulo. Tenho uma pequena empresa no ramo moveleiro. Resolvo meus problemas internos sem afetar meus colaboradores e clientes. Só aceito erros inéditos. Sempre dou um passo à frente sem reclamar dos erros cometidos por terceiros. Vamos governar, só ficar criticando o PT e não fazer nada para mudar o país não adianta nada. Está certo. Precisamos de educação, segurança, emprego. Basta de bravatas e atitudes infantis. O Ronaldo está dizendo isso. Omar Fek. Em 1964, depois do golpe militar... Golpe, não. Depois do golpe militar... Depois da Redentora. Depois da Quartelada, depois do golpe militar. Redentora, eu não sei o que ela redimiu. Em todo caso, tudo bem. Eu me encontrei na Roda Praia com um deputado federal espetacular chamado Armando Temperani Pereira. Pequeninho e veloz. E ele convidou o Ferry lá na Tristeza, na rótula da Vila Assunção, tem uma exposição de cachorros. Vamos lá. Vamos lá. Chegamos na exposição, ele desceu, caminhou três ou quatro metros, chegou onde estavam os cachorros expostos. De repente, abraçou um cidadão e disse... Coronel, que prazer em te encontrar. Eu quase desmalhei, porque depois de 1964, coronel, para mim, era bicho feio. E ele disse, não, coronel, não sou poeta, uma grande pessoa e que eu estimo muito, abraça ele. E foi lá que eu conheci o coronel em 1964. Agora, nessa semana, pra passar pra um outro assunto, eu viajei pra um encontro dos Ferry em Coronel de Vida, no Paraná. Fazia uns 30 anos, eu morei em Pato Branco. Seis meses. Eu passei por Chapecó, Chaxim, Chancherê, Pato Branco, Coronel de Vida, dois vizinhos. Que coisa espetacular em Pato Branco. Eu fui almoçar, nós fomos convidados pra almoçar na casa de Sônia Führer. Ela era aqui, de Porto Alegre. Casou com um primo meu, se separaram. Mas ela nos recebeu, nos convidou pra um almoço. Ela chegou e disse, ela me chama de Nico. Nico, não tem assalto aqui. Não tem violência aqui em Pato Branco. Não tem desemprego. Uma cidade que fervilhava, que pulsava, com carros passando, gente, quantidade enorme desfilando no dia 7 de setembro. Algumas lojas abertas, a gente via o poder daquela região toda. Porque de cidade em cidade era um mar de plantação de trigo. Perfeito. Ferre. Aquele é o Brasil que deu certo. Bom governo pra ti seria o do teu Ciro Gomes. Né, Ferre? A genita... Seria melhor do que esse aí. Tranquilamente. Paulo Sérgio, tantos temas, ponto final, mas eu quero ficar com o Cais Mauá. Eu estive a semana passada com o procurador-geral do Estado pra tratar desse tema e levei a ele uma sugestão que fará parte de uma única frente parlamentar que vou liderar, que é soluções urbanas. Nós precisamos encontrar uma solução, talvez um termo de ajustamento de conduta, que empresários com condições assumam aquele projeto. Porque o meu medo é o seguinte, se esse assunto demorar mais dois, três, quatro, cinco anos, não tem mais é o que recuperar no Cais do Porto. E vamos combinar, né, Tietchan? Porque aquele quilômetro, praticamente, que foi devolvido, né, ali da usina do gasômetro até a rota das Cuias, se tem uma coisa que é fundamental, foi elevar o estima da cidade. Então, devolver a orla, né, seja com o trecho três, que agora o atual prefeito é um projeto que vem, anteriormente, diz que vai fazer, tá certo. Diz que vai fazer uma parceria do trecho dois, também tá certo. Mas a questão do projeto Cais Mauá é fundamental, não só pra nossa cidade. Então, eu acho que o caminho, talvez, é convencer grandes empresas do Rio Grande do Sul que possam comprar da Cais Mauá e assumir a sucessão da Cais Mauá e fazer, botar em pé o projeto. Porque se essa demanda judicial, que tem muitos fundos, isso, aquilo, vai levar dez, quinze anos. Bom, aí não tem mais o que fazer com o Cais Mauá. Então, eu estou na bancada de criar um consenso pra ajudar que alguém assuma o Cais Mauá e bote na vida real da cidade. Por isso, coronel. Bom, eu sou uma flor de obsessão, a primeira delas. Há forças no Brasil que se anulam. Nós temos um duelo de espadas enferrujadas. O Brasil ainda tem pegadas, roldanas de ferro, em relação aos anos 60. Ainda não viu as transformações absolutas, profundas, irremediáveis, que o mundo vai conhecendo. E eu quero ficar sempre com a frase que várias vezes repeti aqui. O homem não cria problemas que ele não possa resolver. Se não resolveu, foi porque não parou pra fazer um projeto competente. As coisas não se resolvem porque nos afligimos. As coisas se resolvem porque encontramos soluções eficientes. E perguntas terríveis ficam no país. Este Congresso Nacional, esse novo Congresso eleito, ele tem visão histórica, ele tem saudabilidade moral, ele tem consciência histórica pra responder aos grandes desafios do momento presente. Porque, queira-se ou não, o papel político do Estado, da democracia brasileira, dos parlamentos brasileiros, é fundamental. Se eles tropeçam, se eles erram, se eles se anulam, o país se inquieta e não avança. É enxugar a máquina pública, é incentivar a iniciativa privada. Para ser um governo pior que o do Lula e Dilma, tem que ser muito. Mas muito mesmo, muito mesmo ruim. Mas garanto que não é. Seu ponto final, deputado Tiago. Paulo, eu queria inicialmente agradecer imensamente a oportunidade de estar mais uma vez aqui nessa bancada, que realmente eu acredito que seja o melhor espaço de debate político que nós temos hoje no Rio Grande do Sul. dizer que eu sinto aqui no nosso Estado um ambiente muito propositivo, apesar de algumas críticas pontuais que hoje foram feitas aqui, eu sinto um ambiente muito propositivo, de unidade. Há um entendimento que nós chegamos num limite que não há mais margem para aquela retórica oportunista. A gente realmente quer mudar essa situação. Esse é o sentimento que existe dentro da Assembleia. E eu vejo que há condições de propor essa mudança. Nós temos muitos potenciais aqui no nosso Estado. Eu estive em Santa Catarina, comentei aqui no teu programa com o secretário de uma visita técnica. Paraná também, eles têm crescido muito. O ex-prefeito de Maringá é um palestrante hoje, ele fez uma revolução em Maringá. Então, assim, nós temos muitas oportunidades realmente de fazer uma mudança aqui no nosso Estado, passando pela infraestrutura, pela burocracia e pela tributação. Que além do teu setor, que nós fizemos uma audiência pública com vários segmentos econômicos, ainda nós temos muitas dificuldades. Acho que o governo tem feito muitas ações alinhadas, não é com uma agenda de desenvolvimento sustentável, e nesse sentido mesmo, nós estamos caminhando junto. Olha, está aqui o seu lenço mágico, né? Ajuda a ver o mundo mais claro? Espetacular. Todos são verdes hoje. A sua continência vai para quem, deputado? Minha continência, acho que ela vai... No final da roda aqui eu vou pensar um pouco melhor. Não tem ninguém de pronto. Minha continência vai para o Luiz Coronel. Os poemas de hoje aqui... Mereceu. Luiz Coronel, sua continência. A minha continência vai para um homem tomado pela rebeldia, que sabe que a história não se adia e que não quer transferir para os ombros de ninguém o que o tempo pesa, que se chama Omar Ferre. Muito obrigado. O teu lenço. Deputado Sebastião Mello, sua continência. Olha, eu vou aceitar a sua indicação. Eu acho que o Colares foi nosso prefeito, deputado e governador do Rio Grande do Sul e um político que deve ser referenciado sempre pela sua postura correta. Então, e essa semana mesmo, passada, eu sei que o prefeito estava repitando uma praça lá perto da casa dele. Ele foi lá e fez um grande poema. Imagina o Luiz Coronel lá junto com ele. Bárbaro. Um sucesso mundial. Você é rico e milionário. Um prazo governador. Bárbaro. Eu já dei o teu... Já deu. Eu não. Isso aqui é para ver o mundo mais claro, né? Claro. Aí tu pode fazer reparos. Eu já vou passar aqui, já vou dar minha continência para o seu Colares e vou dar para o Bolsonaro pela demissão do Marco Silva. Ele do leito do hospital mandou embora. Bom, eu me arrepico do falhamento de impostos. É o que todos os governantes têm duas soluções. Ou aumenta o número de impostos ou aumenta o valor de impostos. Então, te prepara para o IPTU. Vai ter 30% vai ter de aumento. Mas o futuro prefeito que virar vai... Vai manter, vai manter, vai ter reduzido, mas vai cortar o que vem pela frente. Tenho certeza disso. Não é o Marfefe? É isso aí. Então, a sua continência vai para quem? A sua continência vai para quem? Para este governo, eu já digo desde logo que não. Municipal, estadual ou federal? Municipal, estou torcendo que acerte. Estadual, estou torcendo que acerte. Federal, eu tenho certeza absoluta e convicção total e universal que vai dar com os burros na água. Não faço continência para ele. Estadual, está deep em cima de ti, tá? Pode, pode. Se fosse o Getúlio, você já sairia daqui preso. Se fosse o Getúlio Wagner. O único estadista que realmente existiu neste país, quando ele foi defenestrado e foi candidato... Deportou, deportou a Olga Benário, entregou para o nazismo... Se elegeu senador por dois estados, deputado federal por sete estados... E devolveu a Benares por determinação do Supremo Tribunal Federal. Você não merece, mas eu vou te dar o teu lenço, que é o centro erótico. E merecidamente eu te agradeço. Eu vou ganhar meu lenço. O pessimista... Qual é a tua continência para quem? O pessimista no primeiro golo, acho que perdeu o campeonato. João Carlos da Lágua. Paulo e amigos, a minha continência... Eu vou continuar batendo na tecla que nós temos problema de desemprego nesse país. Então a minha continência vai para quem gera o emprego. O pequeno e médio empreendedor que todos os dias acredita no seu negócio, independente das dificuldades, ele avança, vai evoluindo, é tributos, é não sei o quê, ele avança. E é ele que é o responsável por essa economia andar. Então não adianta a gente falar em grandes empresas, quando nós tivéssemos o pequeno empreendedor, aquele que está lá com açougue, com a padaria, com o que for, com dificuldades. Então minha continência vai ser sempre esse empreendedor. Eu vou dar a minha continência, mais uma, que eu tenho que dar. Então obrigado. Um cidadão chamado Pietro Domênico Sanzitabelli, calabresco, que veio para cá criança, e chefe de família extraordinário, um agregador faleceu ontem, aos 83 anos de idade, mas uma pessoa que hoje lotou lá, o Ângelos, e a ele fica a minha homenagem, que eu conheci muito, mas muito mesmo, uma figura extremamente carinhosa, querida por todos, e a ele fica a minha homenagem. Deixou muitas saudades o Pietro Pedrinho. Um beijo, Pedrinho, aí, que vai em paz. E nesse momento ele já está no reino da glória por tudo que fez aqui na Terra. Uma pessoa sem máculas. Agradecendo ao deputado Tiago Simo, ao nosso vice-coronel, ao nosso deputado Sebastião Mello, ao Omar Ferre, que... Não vai me dizer que eu sou plantador de cana em Cuba? Não, isso que todos não sabem já. E ao nosso João Carlos da Loco. Nós retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Vem aí o Jornal da Pampa, o comando dela. Vera Armando, aqui de Porto Alegre, os nossos colegas do interior do Estado, como Álvaro Damini, lá de... Carazinho. E passo fundo, Vera. Muito obrigado. Até amanhã com mais um Pampa Debates. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E sistema Ossergs Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.